E aí, Diego Costa, pra quem foi o recado após o gol, hein? Vamos lá, tem matéria sobre isso e eu vou trazer pra você agora, aqui ó, tá aí no GE. Diego Costa marca pelo Atlético e faz sinal de silêncio após investigação da Polícia Federal e boatos. Ó, matéria do GE, né, ele fez o gol. E aí tá dizendo o seguinte, após anotar o terceiro gol com a camisa no galo, o atacante fez um sinal de silêncio. Isso porque o nome do hispano-brasileiro tem circulado em outras frentes além do futebol. No fim de setembro, Diego Costa tornou-se alvo da Polícia Federal em uma investigação sobre um suposto esquema fraudulento, envolvendo um site de apostas esportivas. O advogado do centroavante, no entanto, afirma que Diego é inocente e que as apostas feitas pelo jogador o colocaram na mira da PF. O clube atleticano, por sua vez, afirmou que dará suporte jurídico a Diego caso ache necessário. Olha aí, ó. Olha aí. Então, porque, pessoal, se a gente pensar bem, na hora pareceu estranho, mas será que ele tá mandando a torcida calar a boca? É óbvio que não. O torcedor apoia, o torcedor tá apoiando, o torcedor tá muito feliz, né, com a chegada e com a contratação do Diego Costa. Então, foi justamente por conta de tudo que vem acontecendo nos bastidores, inclusive, né, tá na tela também aquele caso envolvendo Diego Costa, Nátio Fernandes e tal, que você se lembra, né, tudo isso fez com que o Diego Costa, ontem após o gol, né, fizesse esse gesto aí, ó, mandando aí essa turma, não sei, talvez da imprensa, né, que pegou no pé aí, ou o pessoal que tá inventando fake news pra essa turma aí, né, ficar caladinho, porque o homem está de volta e o homem, tenho certeza que vai ajudar muito o Galo aí a conquistar títulos ainda este ano. Então, foi justamente por isso. Obviamente não foi aí para o torcedor atleticano e nem para algum dirigente, alguém que estava da comissão técnica, jogadores do Ceará, nada disso. Foi justamente por conta dessas fake news, dessas notícias de bastidores aí envolvendo o nome de Diego Costa, é isso aí. O que você achou sobre isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião.